Oi meus amores, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Eu não tenho chocadeira, esses ovos eu comprei 15 ovos, aí eu coloquei debaixo da minha galinha, da minha galinha garnizé, só que ela não queria mais colocar, chocar, aí eu peguei e coloquei atrás da geladeira, fiz uma encumbadora assim, coloquei esse termômetro aqui assim, aí eu colocava esse aqui assim, aí eu ficava vendo a temperatura. Aí de vez em quando ficava lá mexendo, porque elas não quiseram mais chocar. Aí hoje é 30 do 10 de 2019, olha nasceu meus filhotinhos de codorna, estou pensando que nem fosse mais nascer, olha aqui meus amores, nasceu um, um, dois, três, quatro, cinco, Seis, hoje de manhã eu olhei, não tinha nada, ainda mexi nos ovos, e revirei o ovo, olhei a temperatura, aí eu coloquei aqui a água, ó, aqui está a água aqui embaixo, eu coloquei a água para ter sempre o vaporzinho, para não ficar muito ressecado. Aí está aqui, agora eu vou esperar os outros quebrarem, ó, acho que essa aqui também, bem que assim está rachando. Aí eu vou esperar os outros quebrarem, e está aqui, estou mostrando para vocês que deu certo a minha incubadora atrás da geladeira, que eu ainda não fiz a minha incubadora, mas se Deus quiser eu vou fazer, estou só esperando o termostrato, chegar que eu comprei no LX, na Mercado Livre. Aí eu estou esperando, aí eu estou vendo aqui, ó, aí eu vou deixar aqui, aí eu vou esperar, tá? Aí quando nascer tudinho, aí eu vou fazer um outro vídeo e vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro, ok? Está bem sequinho, ó. Esses aqui nasceram agora, pela parte da tarde. Vou colocar lá de volta, atrás da geladeira, vou colocar o termômetro. Estava até dando umas formiguinhas, deixa eu mostrar para vocês. Ó, as formiguinhas. Eu me fechei a atenção. Aí eu vou ver aqui e vou colocar atrás da geladeira de novo, tá? Quando nascer tudinho, aí eu vou mostrar para vocês, fazer um novo vídeo, tá bom, meus amores? Beijo, inscreva-se no meu canal lá, dê seu joinha, tá? Beijo.